Oi, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. Hoje nós estamos aqui com o André M. de Oliveira, Engenheiro de Aplicação de Campo da Renessas. Ele vai apresentar para a gente o kit da Renessas, o S5D9 IoT Pass prototype, e ver que a gente pode fazer aplicações em IoT. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, Fábio. Tudo tranquilo. Estamos começando então. Legal. Fica à vontade. Ok. Bom, primeiro de tudo, o nosso objetivo hoje é falar um pouco da placa, um kit que foi lançado no começo do ano, que é o S5D9 IoT Fast Prototyping. Para quem não conhece a Renessas, a Renessas é uma empresa que foi formada em 2003 para a fusão da Itachi e Mitsubishi. Na época, o nosso logo era vermelho. Deve ter alguém por aí que lembra disso. Em 2010, a NEC entrou para o grupo. Daí nosso logo virou azul. E a gente vem trabalhando com microcontroladores aqui no Brasil já desde que tudo começou. Eu estou com a Renessas desde 2006 e hoje a gente está... Eu não sei mais se eu perdi um pouco o controle de que número a gente está no fabricante de semicondutor do mundo com tantas aquisições que estão tendo aí. Mas normalmente a gente está ali entre os primeiros. Então, vamos falar hoje mais da plataforma Synergy e dessa placa. Eu sei que muita gente que está aqui já viu esse slide, mas a gente precisa começar por ele, porque é uma base do negócio. Então, quais são os elementos da plataforma Synergy? O primeiro elemento que a gente destaca é o software, que é o nosso SSP, que é o Synergy Software Package. É um pacote de software que você vai usar para desenvolver a sua aplicação. Dentro dele tem o sistema operacional da ThreadX, além de todo o X-Ware, toda a parte de framework, APIs de acesso. Está tudo ali disponível para você usar. Os nossos microcontroladores, que são os micros de baixo consumo até micros de alta performance, começando com um Cortex-M0 Plus até um Cortex-M4 com ponto flutuante. A gente tem micros de 64K a 4 MB de flash. Além disso, a gente tem as ferramentas e kits que você pode usar. A gente tem uma ideia nossa baseada em Eclipse, que é o eScore Studio. Ferramentas de debug padrão ARM. Então, a gente tem o J-Link, que você pode usar ali. Antes que alguém pergunte, aquele J-Link chinês também funciona? A gente não recomenda, mas funciona. E os starter kits, os kits de desenvolvimento e avaliação, além desse kit novo que a gente está mostrando, que foi desenvolvido em uma parceria com a CID Studio. A gente tem soluções para avaliação. Então, se você tiver alguma aplicação específica, um sensor, uma IHM, alguma coisa do tipo, a gente tem kits voltados para esse tipo de aplicação que você pode usar para acelerar o seu desenvolvimento, acelerar o processo de criação do seu produto e depois, posteriormente, fazer a sua versão de placa. E, finalmente, uma coisa muito importante que é o Gallery, que é onde você tem acesso a toda a parte de software da Renessas. Inclusive, é onde você vai para baixar o eScore Studio, para baixar o SSP, código exemplo, os manuais de software que a gente tem e toda a parte do ecosystem disponível. Uma coisa bem interessante do nosso ecossistema dentro do Synergy é que, além dessa IDE baseada em Eclipse, a gente fornece também a IDE da IAR. A gente tem uma IDE IAR específica para o Synergy que já tem um configurador para o nosso SSP Standalone que você vai usar para fazer a configuração do seu projeto e o compilador ARM da IAR vai junto. Tudo isso sem nenhum custo. Então, se você estiver desenvolvendo com a plataforma Synergy, além de todo o pacote de software, todas as ferramentas de análise, tudo que você tem disponível, você ainda tem essa facilidade de poder usar o IAR no seu desenvolvimento. Então, se você tiver familiaridade com o IAR e gosta muito do IAR, a gente fornece ele sem nenhum custo para você para usar com a plataforma Synergy. Aí, falando da parte de software do SSP que está incluído, esse é um slide que teria uma animaçãozinha para facilitar a vida, mas então eu vou ter que contar com a precesa de vocês para achar as coisas no slide. Então, a gente começa pelo Word Support Package, que é na base desse gráfico, o nosso BSP. Esse BSP inclui todo o software disponível para você começar um projeto com um kit. Então, ele tem a configuração de todo o GPIO, todos os periféricos que estão disponíveis na placa, no caso, os nossos kits, as nossas placas. Mas se você está desenvolvendo uma aplicação e vai ter mais gente escrevendo código para a mesma aplicação ou vai ser uma aplicação, uma placa que vai ser utilizada em diversos produtos, você pode desenvolver também o seu BSP. A gente tem a documentação de como fazer isso. E a partir desse BSP, você vai ter toda a configuração pronta para começar o seu projeto. Em cima do BSP, a gente tem o Hardware Obsession Layer, que é a HAL. São os drivers de acesso a todos os periféricos do micro. Então, se você quiser acessar diretamente uma porta serial, um GPIO, uma porta USB, uma série de dispositivos periféricos do micro, a gente já tem a HAL pronta para acessar diretamente com os drivers. Em cima disso, em cima dos drivers, a gente tem um Application Framework, que seria um elemento para facilitar você ter um acesso aos drivers. Ao invés de você acessar diretamente o driver, você usa o Application Framework para fazer, por exemplo, um scan de vários canais de ADC, ou um controle mais preciso de timers, alguma coisa de comunicação mais complexa, por exemplo, um controle no barramento I2C, vários periféricos pendurados. Você pode usar o Application Framework para facilitar a sua vida nisso aí. Do lado esquerdo, então, a gente começa ali com o ThreadX, que é o nosso sistema operacional, desenvolvido pela ExpressLogic. A gente tem a licença do ThreadX disponível. Então, se você for começar um projeto com Synergy, você recebe a licença do ThreadX e você pode usar no seu desenvolvimento sem nenhum custo. A gente dá a licença de desenvolvimento e produção, além de uma licença de avaliação. Se você não é uma empresa, você é um estudante, você só quer testar, você pode usar a licença de avaliação sem nenhum custo. E lá na frente, se você for desenvolver um produto, você registra a empresa no Gallery e recebe uma licença de produção. Tudo isso, de novo, sem nenhum custo. Aí, a gente tem toda a parte do X-Ware, que seria os pacotes de software incluídos no Synergy da ExpressLogic, que seria o FileX, que é o sistema de arquivo, o SBX, que é a parte de USB. A gente tem o USB host device e vários perfis disponíveis. O GUIX, que é a nossa ferramenta gráfica, que você... Desculpa. Nosso pacote gráfico, que você usando o controlador de LCD interno do micro, você vai driver um LCD que está ali conectado. E, obviamente, junto com isso, você recebe o GUIX Studio, que é a nossa ferramenta de desenvolvimento em Windows para você desenhar suas telas e testar, fazer toda a parte gráfica em ambiente Windows. Depois, você só joga em cima, compila, e é o what you see is what you get. O que você desenvolveu no Windows, você tem a mesma funcionalidade ali na sua aplicação. Depois disso, a gente tem o NetX, o NetX Duo, que é a nossa pilha de Ethernet. O NetX IPv4 e o NetX Duo já suporta IPv6. Os dois fazem... Você pode usar tanto em Ethernet quanto em Wi-Fi. A gente tem a parte de wireless framework nosso, que já contempla Wi-Fi, Bluetooth e modem GPRS. Finalmente, as Functional Libraries, que seria a parte de acessórios de DSP. Enfim, para funções mais específicas, a gente tem tudo que você tem para disponível padrão ARM, e você pode usar aqui. Em cima disso tudo, você tem os software APIs, que seriam a camada de acesso, onde você vai usar tudo isso com chamadas de API direto do seu código, de uma forma bem rápida, bem fácil de usar. A gente costuma dizer que é a curva de aprendizado. No começo, você fica ali um tempinho aprendendo um monte de coisa, mas quando você vai aplicar isso, você vai ver que tudo o que você aprendeu forma uma ferramenta bem poderosa. Você vai ter muita facilidade, muito recurso disponível para desenvolver a sua aplicação. E, obviamente, você precisa dos micros para rodar tudo isso. Então, aqui só para você ter um panorama rápido do que a gente tem de bem controlador. Então, o nosso menor micro é, na esquerda, o S1, um Cortex M0 Plus. Ele roda 32 MHz, é um micro low power, começa com uma contagem bem pequena de pinos, ali nos 36 pinos. O S3 seria um intermediário, que já é um Cortex M4F. Ele tem, para a parte de interface, só um controlador de LCD, vidro, um glass. Então, você pode colocar o seu LCD e controlar ali por segmentos. Uma coisa bem interessante desses dois micros, é que eles trabalham em 5 volts. Então, se você nunca viu um Cortex M4F funcionando em 5 volts, eu te apresento aqui o nosso S3. Logo depois, a gente tem o S5, que seria já o micro de alta performance. e conectividade, onde eu já tenho Ethernet, controlador de LCD e CAN, tudo disponível. Todos eles já têm USB. Então, se você precisa de USB, você pode usar qualquer um deles. E aí, o S7 seria o top, que é um Cortex M4F rodando a 240 MHz, com controlador de LCD, duas portas Ethernet, duas portas CAN. Enfim, tudo o que você imaginar tem disponível no S7. Então, esse seria um panorama geral dos micros. E vamos falar do assunto de hoje, que é a nossa placa. Vamos lá. Então, o Fast Plot Typing Kit. Esse aqui é a foto dele com os periféricos disponíveis. Essa versão que está mostrada na foto é a versão que eu chamaria de mais completa. A gente tem duas versões dele. No caso, você compra uma ou outra. Na CID Studio, que está disponível, é a versão Prototyping. Eu faço o Prototyping Kit, mas eles têm a opção de a gente vender também a opção do Module Board Layout, que eles colocam algumas coisas diferentes aí na placa. Nos próximos slides, a gente vai explicar essa diferença. Mas o principal que você tem aqui, então, você tem um micro, um S5D9, um Cortex M4F rodando a 120 MHz, 2 MB de flash, 640K de RAM. Nossa conectividade principal aqui é via Ethernet, tem um conector RJ45, tem uma porta USB que pode operar como device, como uma porta de comunicação serial, ou como Mass Storage, que é o código que eu vou mostrar depois aqui. Quando você conecta ele no seu laptop, no seu computador, essa placa aparece para você como um flash drive, como um Mass Storage device. Então, você pode usar essa funcionalidade para fazer uma atualização de firmware sem precisar de um JTAG, sem precisar de um conector, de um equipamento de debug. Mas a gente tem na placa disponível um conector JTAG ali, então, se você já tem o seu JTAG, você pode, obviamente, desenvolver com ela como se fosse qualquer placa que a gente tem. A gente tem, então, o conector PMOD, que você pode usar vários cartões, que a gente tem disponível, desde Bluetooth, Wi-Fi, outra porta USB, enfim, uma série de coisas disponíveis para usar dentro dessa família PMOD. Os headers de saída aqui de baixo são opcionais, só são disponíveis para a opção Model Board. Na opção do Fast Prototype, esses conectores Molex não vêm montados. Vocês vão ver que a minha placa não tem esse conector. mas, basicamente, a maior diferença é o conector. É que eu não tenho como apontar aqui, mas no canto inferior esquerdo, você tem um dual RS-232 driver da Interseal. Esse cara não vem montado também no Fast Prototype. Dá para apontar aí, André, se você consegue. Então, você tem aqui o driver de 232. Então, você ficaria com duas portas com sinal padrão 232 disponíveis para você usar. Nesse outro conector, você tem duas entradas e duas saídas tolerantes a 12 volts. Eu tenho um circuitinho com diodos para fazer o clamp dessa tensão aqui. E, obviamente, você alimenta com uma tensão VDD, é um Open Drain, a saída. Então, você vai colocar a tensão de saída que você quiser e controlar isso com o micro. Obviamente, os pinos do PMOD também podem ser configurados como outra coisa, mas além de SPI, você pode usar os pinos como saída daqui também, se você não tivesse a opção dos molex montados na sua placa. Isso é um panorama geral do micro, da placa. Então, opa, como que eu limpo isso? Eu limpei, pode deixar. Valeu. Então, os componentes principais da placa. O micro, que é o S5D9, ele vem o package que é um 145LGA, mas, por causa de espaço na placa, você poderia usar qualquer outro S5D9. A gente tem ele em LQFP para facilitar a vida também. Ele tem uma serial flash de 256 megabits, que é o que você usa, que você tem acesso quando você está usando ele como um mass storage. Você vê lá uma memória de 16 mega. Ele descreve nessa memória externa. o driver de RS-232, o FI que a gente usa da Microchip, é um FI bem comum. A gente tem um sensor de seis eixos da Bosch, o BMC-150, que é uma bússola que todo mundo conhece, isso é bem conhecido pelo menos. Um sensor de umidade e temperatura da AMS, um sensor de pressão da TE, esse, honestamente, eu nunca tinha usado, e um microfone amplificado da Knowles. Então, esses são os sensores básicos da placa, para você começar a desenvolver, sem precisar colocar nada em cima, você pode usar qualquer um deles. Aqui você tem uma ideia do tamanho da placa, comparando com um cartão de crédito. O Fábio deu a ideia de colocar uma foto do meu cartão aqui, mas eu achei melhor não. Achei essa original. Mas ele é ligeiramente menor que um cartão de crédito. Essa versão atual foi feita para ser pequena, assim, então eles não seguiram um padrão do mercado. Mas tem um planejamento de lançar uma placa mais, com um form factor mais padrão do mercado, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo imagina. Hoje, então, a gente tem essa versão. André. Pode falar. Tem duas perguntas aí. Primeiro do Neuber. Qual a versão do Bluetooth? O Bluetooth que a gente tem para esse cara é o Bluetooth 4.0, ou 4.1, usando o nosso micro mesmo. É um RL78 G1D. Aí você recebe para esse módulo já vários firmers diferentes para fazer vários perfis, por exemplo, de abaixamento cardíaco, uma porta serial, algumas coisas padrões assim. Você não precisa desenvolver nada. Você só carrega o firmware nesse módulo e aplica, e usa na sua aplicação. Se você quiser desenvolver o seu perfil, daí você vai precisar botar a mão na massa e fazer o código usando a nossa base. Mas é um micro nosso mesmo, o RL78 G1D, que é um micro de 16 bits já com rádio de Bluetooth 4.0 integrado. Maravilha. Aí o André também falou que tem versão com RS-232 e sem. É isso? Isso. Mas, na verdade, a placa está pronta ali para você colocar esse conversor RS-232 e usar a serial do micro para isso. Ele só não vem montado nessa versão que é o prototype, que é o que eu estou mostrando na tela aqui agora. Na versão comercial, ele vem com esse driver montado. A diferença principal é essa. Bacana. O hardware é um open source hardware, então, se você entrar no site lá, você tem para baixar tanto o diagrama elétrico quanto o Gerber, lista de material, está tudo disponível. Então, você pode fazer uma placa dessa a hora que você quiser, ou você pode usar o diagrama como base para fazer a sua placa só com os periféricos que você quer. Tem mais alguma pergunta, Fábio? Teve mais uma do Ivan em relação ao Wi-Fi. Qual versão? A gente tem um módulo Wi-Fi que a gente está usando hoje, mas por facilidade, eu não testei outros módulos, mas, na teoria, no nosso framework de wireless, você pode colocar qualquer módulo Wi-Fi. Se você estiver disposto a ir lá e escrever o código para ele. Mas teria que olhar no Gallery e ver qual é a situação hoje, porque tem vários módulos que a gente já tem o código pronto para ele. O que a gente mais usa nos laboratórios, internamente, assim, para fazer as nossas brincadeiras, é um módulo da LongSys, o chipset dele é um Broadcom, é um chipset de baixo custo, porque como o Synergy já tem a pilha TCP IP interna, então, a gente só usa o rádio Wi-Fi, a pilha TCP IP roda dentro do micro. Então, é um módulozinho com baixo custo, que se você for usar na sua aplicação, é bem fácil de conseguir e aplicar no seu projeto. Excelente. Isso aí. Vamos seguindo. Então, aqui, um overview do que vem montado na versão do Fast Prototype, né? Então, o que está em azul é o padrão. O verde aqui é a diferença dele para o módulo. Então, você tem os dois conectores Groovy, né? Eu não sei se todo mundo conhece esse Groovy. Esse Groovy é uma invenção lá da CID Studio. Eles desenvolveram o 15º padrão de conector para vender os módulos deles. Na verdade, é uma UART ou uma I2C. Ele tem um conectorzinho que é a prova de burrada, né? Ele só entra em uma posição e tem quatro fios ali, bem tranquilo de você usar para qualquer coisa. Se você não quiser usar com os módulos da CID Studio, você pode pendurar qualquer outra coisa que seja I2C ou UART nessas portas, tá? O PMOD é um padrão da Digi. Então, você tem vários cartões PMOD que você pode colocar aí. A gente tem os nossos, por exemplo, esse do Bluetooth, o do Wi-Fi. E se você entrar no site da Digi, você tem uma infinidade de cartões diferentes, desde GPS, modern GPS, você tem tudo que você pode pendurar aí. E a alimentação é feita via porta USB em 5V nessa versão do FastPototype, que é a versão que eu tenho aqui hoje. Então, aqui uma ideia do que tem nela. Então, conforme eu falei... Fábio, cadê a ferramenta de... Achei, desculpa. Vamos lá. Então, você tem os dois conectores Groove aqui montados, tá? O conector PMOD. E essa é a principal diferença que você vai ter para a outra versão. Então, os sensores de temperatura e umidade, o sensor de movimento da Bosch, de prensão e o microfone, estão todos pendurados no barramento I2C. Então, bem fácil o acesso. Você tem uma serial flash aqui de 256 Mbps via quad SPI, que tem um acesso rápido também. USB e o JTAG, tá? Então, obviamente, nem todos os pinos desse micro estão sendo utilizados, mas é... Para a versão... Para a ideia da aplicação dele, já é o suficiente, tá? Opa, não fui eu. Aí, a versão módulo, né? O principal, que é a diferença, são as duas portas RS232, tá? E os... Via um molex, o da esquerda. E as duas entradas e duas cedas digitais no molex da direita. Esse 12V, 5V bypass, ele tem um regulador ali com zener que ele usa. Então, quando você está alimentando a placa aqui com 12V, outros ele pode alimentar todo o sistema. Então, você não precisa alimentar ele pelo USB. É mais uma diferença aí, quando você está indo para uma aplicação industrial, né? Você vai pendurar isso em algum lugar, você não vai ficar com isso em cima da mesa só piscando LED. É bem interessante você não alimentar só pelo USB, tá? Então, é o diagrama de bloco dele. A diferença principal, como eu falei, é o driver, né? 232. Você vai ter duas portas 232 aqui. E as quatro entradas e saídas alimentadas aqui com tolerantes a 12V. E você pode alimentar direto com 5V aqui via o PMOD, tá? Via o molex, desculpa. E você não tem o PMOD e os conductores Groove nessa placa. Então, de novo, aquele nosso famoso slide do software, né? Então, você vai partir de um BSP. A gente já tem o BSP pronto com essa placa. Então, quando você for começar um projeto, você usa o nosso BSP. Você tem todos os drivers disponíveis para ela. Vai usar o nosso pacote de software e vai desenvolver a sua aplicação. Dentro da parte de tutoriais e applications, a gente tem muita coisa. A gente já tem uma comunidade trabalhando com isso aí. A gente tem bastante projeto pronto. Tem bastante suporte online. Então, se você for começar, você não está sozinho. Tem muita coisa já rolando, tá? Aqui no Brasil, a gente tem algumas pessoas que já estão com essa placa em mãos. Alguns já fizeram algumas coisas. Outros ainda não fizeram nada. Mas a gente tem esperança que tudo pode mudar. Então, como que você começaria? Você comprou sua placa, recebeu sua placa, pegou emprestado de alguém, achou na rua sua placa e você vai começar. O primeiro passo é pegar a sua placa, conectá-la numa porta Ethernet, num roteador que tenha o DHCP habilitado. Alimentar a placa via USB. E aí você tem dois caminhos. Você pode, seguindo aqui por cima, abrir essa placa, abrir a placa como um dispositivo externo, né? Um MESI storage externo. Você vai ver um arquivo texto lá dentro que é o thingname.txt. Vai pegar esse thingname, abrir esse endereço, o Renessas IoT Sandbox. Colocar o thingname seu lá. Clicar em Try Now. Ele vai abrir todo o controle da sua placa. Você vai ver tudo que os sensores estão lendo. E você vai ter acesso a todo o controle ali que tem, que no caso é acender e apagar o LED vermelho. Isso, obviamente, é uma aplicação inicial. Aí você fala, beleza, eu já fiz isso. Achei muito legal acender o LED vermelho via internet, mas eu queria fazer alguma coisa mais interessante. O que eu faço? Vai aqui no IoT Sandbox Tutorial. Aí você vai ter uma série de tutoriais de como utilizar essa placa com esse código, sem mexer no código dela, para acessar esses periféricos e tomar decisões na sua plataforma, na nuvem, usando scripts feitos em Python. Então, você vai ter um workflow baseado em Python. Você pode ler o valor de um sensor. Você vai ter um threshold para acionar alguma carga, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, fazer alguma coisa na sua tela baseado no que você está lendo dos sensores. Então, você vai montar tudo isso dentro do Sandbox da Renessas. Toda essa nossa aplicação é baseada em um parceiro nosso, que é a Medium One. Eu não sei se alguém aqui já usou. Mas é bem interessante, porque depois que você conhece, passa a ser bem intuitivo. Não é tão complicado de usar. Até eu já consegui fazer. Então, vocês vão ver que é bem bacana. Quem tiver a oportunidade de testar, vai gostar. Então, por que a gente fez essa parceria com a CID Studio para desenvolver essa placa? A CID já tem uma certa flexibilidade para fazer manufatura de pequenos lotes. Então, passa a ser interessante. Eles já têm toda a parte de componentes diversos disponíveis. A gente só entra com os nossos componentes mais específicos. E eles vão montar a placa. Eles já têm os acessórios disponíveis. Eles já têm o marketplace todo estabelecido. Toda a parte de delivery. Fazer todo o shipment internacional. E o suporte online para quem precisar. E a gente entrou com a nossa parte do hardware. Um hardware bem definido. Um portfólio rico de micros disponíveis. E estamos tentando com isso atingir a comunidade mais de makers. Então, a placa que você pode usar para desenvolver seu projeto facilmente com baixo custo. Então, se você tem interesse e quer comprar essa placa. Você só vai entrar no site lá da CID Studio. Coloca na busca Renessa. Se não aparecer direto, ela vai aparecer ali para você. É clicar em comprar e ser feliz. Ela foi lançada dia 15 de maio. Até dia 31 de dezembro, eu tenho disponíveis cupons para quem quiser comprar. Que dão direito a 20 dólares de desconto. Então, o preço dela de R$ 34,95 vai para R$ 14,95. Isso é uma excelente notícia. É uma notícia que o frete para o Brasil é R$ 19,00. Então, o desconto vira o frete. Mas assim, eu comprei uma. Veio tranquilo. Eu comprei já na pré-venda. Em maio começou a pré-venda. Eles entregaram em junho. Recebi sem pagar imposto, sem nada. Via correio normal. Com esse frete mais barato que é o de R$ 19,00. Obviamente, vocês falam. Não, eu quero essa placa aqui na minha mão amanhã. Eles também enviam de Hong Kong via DHL. Chega aqui rapidinho. E só tem aquela mascada tradicional do governo. Que quando vem pela DHL, não tem como escapar. Mas são as opções disponíveis hoje. Se alguém tiver interesse em pegar um cupom desse para fazer a compra. É só mandar uma mensagem para mim ou para o Fábio. Que a gente vai pegar todo mundo que estiver interessado. E a gente manda um para cada um aí depois. Se alguém precisar de mais de um também. Legal, André. Nós vamos mandar um e-mail no final. E a galera pode entrar em contato com o interesse. Certo. Certo. Valeu. Então, como que seria uma aplicação dessa placa? O que você poderia fazer com ela? Você pode facilmente ter um controle remoto de um motor. E no caso ele está mostrando um ventilador. Você geraria um sinal PWM via a porta PMOD mesmo para controlar o seu ventilador. A placa conectada à internet. O cara fez toda uma baguncinha aqui para conectar usando o Wi-Fi. Mas não necessariamente você precisaria disso. Você poderia conectar direto a placa no seu roteador com o cabo. Que é o que eu faço. E acessar o web. Dentro do Renessas IoT Sandbox, você faria toda a parte de controle. E teria acesso a essa página de controle de qualquer computador, celular. Qualquer coisa que você estiver usando para controlar. E teria acesso diretamente ao GPIO. Porque quando você está usando esses scripts em Python da Medium One. Você tem acesso a registradores. Você tem acesso a GPIO. Você tem acesso a uma série de coisas. Então você nem precisa mexer no seu código de controle. Você vai fazer direto o acesso. Agora você pode também fazer um controle local. Você pode fazer uma parte que seria modificar o seu código. Via internet você vai acessar o MICA e fazer o controle local. Sem ter toda essa parte rodando na nuvem. Aí dependendo do seu nível de conhecimento. Do que você quer fazer uma coisa mais rápida, mais simples. Que seria via a nuvem. Ou fazer o controle local. Você escolhe, define o que você quer fazer. E manda bala. É bem fácil de fazer. Aí como que você pode buscar mais informações sobre a plataforma Synergy. O Embarcados publicou hoje um artigo sobre essa placa. Nesse artigo tem uma série de links lá. Onde você vai buscar as informações. Além de tudo que está lá. Que é da comunidade. Que é a parte do kit. Do Fast Prototype. A gente também tem o Renessa Synergy.com. Que é a nossa página onde você vai buscar informações sobre os micros. Sobre os kits. Pegar, por exemplo. Manual de hardware. Manual de software. Está tudo ali disponível. Você tem o Synergy Gallery. Que eu falei lá no começo. Que é onde você vai para fazer o download do eScore Studio. Do IAR. Das ferramentas de debug e avaliação. Além dos códigos. Dos ADD1 softwares. Que eu esqueci de falar lá no começo. Vou falar de novo. Vou falar agora. Os VSA e os QSA. Que são os códigos desenvolvidos pela Renessa. Por plataforma Synergy. E por terceiros. Então, por exemplo. Você precisa fazer um acesso. Uma comunicação Modbus. A gente tem disponível uma pilha Modbus. De terceiros. Que você pode adquirir. E aplicar no Synergy. Além do GUIX. A gente tem outras pilhas gráficas. Que você pode usar. Também de terceiros. Então, está tudo disponível ali. Inclusive. Quem perguntou. Do módulo Wi-Fi. Dentro dessa parte dos ADD1 softwares. Tem todos os outros módulos. Que já foram portados. Estão tudo disponíveis lá. Tem coisa da Realtec. Tem um monte de Tractanas lá. É legal dar uma olhada no que está disponível. Antes de reinventar a roda. A gente tem uma base de conhecimento. Que é. Antes de você fazer uma pergunta para o mundo. Eu recomendo dar uma olhada. Se já não perguntaram isso lá. Então, tem muitas. Perguntas e respostas. Prontas ali. Sobre toda a plataforma Synergy. Bem bacana. E, obviamente. A gente tem a comunidade. Que é o Renessas Rules. A Renessas Rules. É suportada pela Renessas. Então, a gente tem vários participantes lá. Que são da Renessas. As perguntas são respondidas de forma rápida. Obviamente. A resposta é tão boa quanto a sua pergunta. Então, se você chegar lá. E perguntar só como aciona um GPIO. Você não vai ter uma resposta muito boa. Mas se, por exemplo. Você enroscou num ponto. Que você não sabe como fazer um acesso. A uma porta serial. O controle que você está tentando fazer de um timer. Não está funcionando do jeito que você quer. Você elabora uma pergunta. Posta lá. E você vai ter uma resposta bem interessante. Bem satisfatória. Então, a parte de apresentação era isso. A gente conseguiu. É. Eu ia fazer meia hora. Atrasou um pouquinho. Mas está bom. Agora eu vou mostrar a placa rodando. Para quem ainda não viu. Espera lá. André. Só complementando. Vamos lá. Tem um grupo no Facebook também. Ah, sim. A galera troca informações em português. É que, na verdade. Eu, apesar de estar no grupo do Facebook. Eu não posso promover o grupo do Facebook. Então, eu deixo você falar. Tranquilo. Só lembrando. Tem um grupo relacionado a Rinesses. Inclusive, já rolou algumas discussões sobre essa placa por lá. Quando eu consegui os primeiros cupons. Eu distribuí para um pessoal lá. Teve umas sete pessoas lá do grupo. Que já compraram essa placa. Então, é um grupinho bem movimentado. E a gente espera que mais gente embarque nessa. E a gente pode usar ali como ponto de comunicação. Tá. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Para mostrar o que a gente tem. Vamos ver. 3, 2, 1. Valendo. Tá. Então, primeiro de tudo. Quando você conecta essa placa no seu computador. Vamos lá. O meu computador. Ela aparece para você como um disco removível de 16 Mega. Tá. Abrindo ela. Ou abrindo. Ou sei lá o que. Você tem uma pasta. Que está com o nome sugestivo de Put Binary Here. Que seria o que você usaria para fazer um update. Então, o procedimento de update. Como você troca o firmware dela. Você vem aqui. Abre essa pasta. Põe o binário aqui dentro. Cria um arquivo texto. Com o nome do arquivo que você colocou. Para fazer o update. Se não me engano. O arquivo tem que chamar update.txt. Faz tempo que eu não faço isso. Tenho que olhar na documentação. Mas é bem rápido. Você coloca o nome do arquivo. Reseta a placa. Ela já vai pegar esse arquivo que está na pasta. E escrever na memória do micro. Então, o procedimento de update. Quando você está nesse ambiente. É esse. Você não precisa de um in-circuit debug. Você não precisa de um J-Link. Isso não precisa de nada. Normalmente, quando você faz isso. Ele vai rolar. Rodar um factory test. Então, você tem que pegar a sua placa. Fazer loopback nas portas cereais dela. E ele vai rodar um teste. Que vai te dar essas respostas aqui. No caso da minha placa. A primeira vez que eu fiz o teste. Ele vai dar os passes aqui de todo mundo. Das interfaces Groove. 2C. Os pinos. As portas do PMOD. Da Ethernet. Ele pegou um DHCP. Obviamente, para fazer esse teste. Você tem que estar conectado na internet. E testa todos os sensores. Ele faz isso toda vez que você mexe no firmware. Então, eu não vou mexer no firmware dessa placa. Porque se eu fizer. Vocês vão me ver pendurando um fiozinho ali. Para fazer o loopback. Não é uma coisa muito legal de fazer correndo. Então, não vou mexer nisso agora. Tá. Ele te dá uma outra pasta com o ipconfig. Ele teve a manha de abrir no Notepad Plus aqui. Então, ele te dá todas as informações da sua conexão à internet. E o principal. Ele vai te dar. Ah, você tem o ID do chip. Padrãozão. Arm. E você tem o ThingName TXT. Que é o nome da sua coisa que você vai acessar pela internet. No caso aqui é o S5D9-3F31. Essa é a minha placa. Aí, você vai na internet. Abre esse link aqui. Renessas.com. Aí, tu sandbox. S5D9-get-started. Coloca aqui o nome da sua placa. Tá. S5D9. E try now. Pessoal, o link tá fixado aí nos comentários. Então, ele vai conectar na placa. Eu espero que vocês estejam fazendo a mesma coisa aí. Eu já tinha um aberto aqui. Eu vou fechar. É, alguém já acendeu o LED. Alguém já tá lá. Eu vou colocar a imagem da placa aqui do lado. Beleza. Então, aqui você tem o LED. Se você clicar nele, se mais alguém clicar, vai bagunçar. Mas, beleza. Acendeu o LED. Você tem um sensor de temperatura. Um magnetômetro. Então, eu tenho um maravilhoso ímã aqui. Eu vou dar uma bagunçada no magnetômetro. Um acelerômetro. Sensor de ruído. Se a gente ligar alguma fonte de áudio aqui, ele vai pegar barulhos. Então, esse aqui é o básico da placa. Quando ela chega pra você de fábrica, ela vem com esse firmware. Ela já rodou o teste de fábrica. Você não precisa fazer o teste de fábrica de novo. Isso aqui vai conectar e já vai ter acesso a tudo que você precisa. Aí, você vai olhar pra tudo isso e fala, nossa, que bacana. Mas, o que eu quero fazer outra coisa? O que eu faço? Aí, nessa mesma página, você já tem aqui um link do For More Information. Então, você dá um clique aqui. Você vai pra uma página do Git, que já tem todas as informações. Tem esse código fonte. Tem o layout da placa de novo. Como que você fez esse teste do Get Started. Explica tudo como foi feito. E aí, tem, obviamente, como você usar o Freeboard. Que é o que a gente usa pra fazer esse dashboard aqui. Tá na Freeboard.io, tá? Então, tem as informações de como foi feito. Você pode fazer um clone disso. Você pode modificar a sua. Você pode mudar como que tá feita a sua tela. Criar a sua tela. E, obviamente, você vai fazer isso na sua conta, né? Mas, é bem tranquilo. Você pode alterar e adicionar o que você quiser. Tá? Aí, você fala, beleza. Mas, que mais que eu posso fazer? Como que eu modifico o resto? Aí, a gente tem um outro site, que é o learning.iotcommunity.io, que também é suportado pelo Renessas, tá? Aí, lá, você vai ter um monte de tutoriais disponíveis pra plataforma Synergy. Um monte de projetos testados. Normalmente, você consegue falar com o dono do projeto. Então, se você tiver uma dúvida, se você tentou fazer e não deu certo, você pode ir lá perguntar pro cara. Pô, eu quis tal coisa. Não tá bonito. Não deu. Não ficou igual ao seu. E ter um suporte ali da comunidade, tá? O que eles estão mais em voga hoje é adicionar voz nos seus projetos, né? Que ele ouviu o que você tá perguntando e jogar pra Amazon, né? Falar com a Alexa ou falar com o Watson. É uma coisa que tá bem em voga. Lá todo mundo quer fazer, tá? A aplicação que a gente mostrou no final daquela, da apresentação, que é o cara, ah, mas como que eu controlo o motor lá usando a porta do PMOD? Então, o cara tem um tutorial lá mostrando como que ele fez essa modificação pra fazer aquilo. E no PMOD que ele usou, ele baixou o código, obviamente, modificou o código. Usou o PMOD, gravou, copiou o código nosso, né? Ele tem uma opção lá no Square Studio pra dar um rename import. Importou o projeto lá na pasta dele do El Guapo. Colocou o DC Motor Drive. Modificou o projeto adicionando um timer pra fazer o controle do PWM. Configurou o PWM. Alterou o código pra ter acesso a esse PWM. Ele fez de forma local, né? Ele posta aqui todo o código que ele usou. E a modificação que ele fez no dashboard do IoT Sandbox pra usar o blinking rate da página pra alterar o data cycle do PWM, tá? Então, é tudo bem mastigado, bem fácil de seguir, dá pra você testar. E, obviamente, se não der certo, você volta o firmware original e não estraga nada. É bem tranquilo. Se não ligar 127 volts na placa, tá tudo resolvido, tá? Aí tem, obviamente, outros projetos, né? Disponíveis. Tudo dentro dessa página do Medium One, tá? Então, se você procura lá o renessasblog.mediumone.com Tem vários tutoriais disponíveis pra essa placa já, tá? Esses tutoriais estão listados lá no artigo que o Embarcados publicou. Então, você pode começar por lá também. Enfim, tem vários sabores aí, várias coisas que dá pra você fazer. E, obviamente, você fala, pô, mas só dá pra brincar com isso? Eu não posso fazer um negócio diferente com essa placa? Por coincidência, eu tenho aqui uma outra placa, deixa eu fazer um... Eu não sei se tem alguém ainda na página aqui do Freeboard, mas eu vou desligar essa placa aqui, tá? Só um segundo. Então, eu tenho a opção também de pegar uma placa, tá? Essa é a minha placa mais cobaia, ela é a que mais sofre. Eu tenho um J-Link, conecto... Opa, foco. Conecto direto na porta do J-Link. E com o eScore Studio, eu tenho acesso a qualquer coisa dela. Eu posso pegar um projeto e carregar direto na placa. Esse é um projeto que eu fiz que acessa todos os sensores, tá? Então, tem a configuração dele aqui. Tenho a parte dos sensores, o controle do barramento 2C, o master. As threads de cada sensor criadas aqui. Isso aqui é uma forma de fazer, tá? Você poderia fazer com o framework de comunicação e fazer de uma forma mais simples, mas esse é o jeito que tá feito. Então, vou conectar na placa. Debug. Vamos ver se o efeito demo não ataca hoje. A placa tá lá. Está rodando. Eu tenho o TeraTherm, que eu tô conectado na USB ali. Deveria estar, pelo menos. Opa. Haha. Lembra que eu falei de efeito demo? Bom. Bom, disfarça. Agora que foi. Ele não estava reconhecendo O driver da USB Então Coisas do Windows Então estou conectado aqui na placa Via USB Deixa ele aqui embaixo Então você tem a leitura de todos os sensores Sensores de pressão, temperatura, umidade O acelerômetro E os três eixos do magnetômetro Que são os mais fáceis de ver Então pego o ímã aqui Esse é só um código exemplo Você pode fazer diversas outras coisas Obviamente esse código está disponível na comunidade Você pode ir lá, baixar, testar, modificar A gente tem alguns laboratórios disponíveis também Para como fazer o bootloader para ela Como fazer Para desenvolver a aplicação E carregar com o bootloader dela Tem tudo disponível Seguindo Outra coisa que você pode fazer Ah não, mas eu quero voltar lá no começo Da brincadeira que é piscar o LED Então você pode também Criar um novo projeto Para a placa Colocar um nome bem sugestivo Você já tem o BSP pronto para ela Então já está tudo configurado Do que você precisa para ela Já tem a opção de usar só o BSP Se você for começar um projeto Sem nada Um blink só com os timers E um blink com o ThreadX Tá Tá lá Então obviamente Eu só tenho a ThreadHallcom aqui A Thread do Blink O código fonte dela está aqui Aquele código fonte bem padrão Ele vai lá O estado do LED Muda de alto para baixo E tchau Sem novidades Gerar o projeto Compila Ele já tem Uma configuração de debug Que ele monta para você Prontinha Não precisa nem mexer nela Agora trazer a placa de volta Para ter o efeito Dramático Então o LED piscando Beleza Então basicamente É isso Você tem a placa na mão Sim O BSP pronto Você tem os códigos exemplos Você tem o código pronto Para fazer a conectividade Na nuvem Usando o MidiOne Tudo que o Leonardo Apresentou no seminário Do mês passado Que é a parte de conectividade Com TLS MQTP Nossa MQTP Falhou aqui Está disponível para essa placa É tudo do pacote Do SSP 1.3 Então se você quiser fazer a conectividade Então se você quiser fazer a conectividade Com a Amazon Com Azure Com Blue Mix Você já tem disponível Tudo que você precisa Para fazer isso Até o final do ano A gente vai estar Com tudo pronto Para fazer a conexão Também com A Google Cloud Então Se você tem algum projeto Iniciando Que vai ter essa conectividade Com segurança Tudo bonitinho A gente tem um pacote De software pronto Para você usar Para isso O que eu tinha para mostrar hoje É isso pessoal Nenhuma pergunta? Bacana André Muito bom Tem algumas perguntas aqui O Felipe deu um suporte Mas a gente vai passar Só queria que você explicasse um pouco Essa placa que você está mostrando aí Ela não tem o Molex É isso? Isso É Se você olhar aqui Eu não tenho o Molex Eu não tenho Aqui na posição Onde estaria O conversor RS232 TTL Não está montado Ele não vem montado A parte dos capacitores Resistores Que precisa Vem tudo Só não vem O driver mesmo E esse outro Molex Aqui é onde teria Entrada de 5 volts Eu não me lembro Eu tenho que olhar no diagrama Se a entrada de 5 volts Já está ligada Mas provavelmente No máximo Ela tem mais alguma Outra proteção aqui Deve ser fácil de instalar As saídas E entradas Que são Tolerantes A 12 volts Ela precisa de Dois chips Que vão aqui Que eles não vêm montados E basicamente É isso O diagrama elétrico Como eu disse Ele está disponível Então se você Quiser acessar Você tem lá O diagrama elétrico Inclusive eu estava Olhando o part number Desses caras Que não vêm montados Então essa é a saída Dá para soldar Se quiser comprar E soldar Dá para soldar É o que eu estava Planejando fazer Eu estava olhando Tem tudo na DigiQ Bacana Então Então A entrada 5 volts Dele Onde ela está 5 volts É no pin É Aparentemente Os 5 volts Dele não está Protegendo Não Está Tem um regulador Aqui Mas não tem Nenhuma proteção Então você tem Que pegar Esse regulador Aqui E ver qual Que é o limite De entrada Dele Para ver Ah não Já está escrito ali 5 volts Máximos Da USB É O mesmo regulador Da USB Então É entrada De 5 volts Não alimentem A placa Com 12 Tá Então tem que Tomar cuidado Como O esquema Está disponível É bom Dar uma Estudada Na verdade Você tem Um esquema Elétrico Você tem Deixa eu achar Ele aqui Então se você Baixar o pacote Ele tem O Projeto inteiro Feito no Altium E só os Gerber files Se você quiser Mandar fazer A placa Tá Mas É um Micro BGA Então É meio Chatinho De você Querer soldar Ele na mão Eu Partiria do Projeto E mudaria Isso aí Para um QFP Alguma coisa Mais palatável Para fazer Uma versão Jabuticaba Se eu fosse Fazer Mas como Eles já Estão planejando Fazer uma Outra versão De placa Com Um Farm factor Mais Padrão Do mercado Que começa Com Então De repente É que Esse tipo de projeto Não é do dia Para noite Então a gente vai ficar Com essa placa Provavelmente Para um bom tempo Ainda Mas a gente sabe Que está Está no planejamento Bacana E você usou Um JTAG Para Programação Sim Eu tenho Esse JTAG Aqui É bem interessante Deixa eu achar Minha tela De novo Esse JTAG Esse JTAG É um Que a gente chama De JTAG Jlink Lite É da Renessas Também A caixinha dele Ele vem nessa Maravilhosa caixinha É aquele tipo De coisa Que a gente gosta De brincar Que você fica achando Que você é gigante A caixinha é pequena O JTAG é pequeno Tudo é pequeno É uma ferramenta De baixo custo Para desenvolver Com o Synergy Eu não sei Se ela já está disponível No site Mas ela vai ser Vendida diretamente Pela Renessas Você não consegue Comprar isso Da Seger Nem em nenhum Outro lugar Ele só vem Nos nossos kits Ou comprando Só o O JTAG Tá Mas é É bem barato Eu não tenho O custo dele Mas eu sei Que o pessoal Falou que vai ser Mais barato que tudo E como que vão Tá E eu Ninguém perguntou Do JTAG chinês Aí Sempre que eu falo De JTAG Alguém fala E aqueles que vendem Na AliExpress Funciona? É Aqui não tem Essa pergunta ainda Que bom Tá Tiveram algumas perguntas O Felipe respondeu A maioria Mas eu acho que Tem que falar aqui O pessoal perguntou Sobre canais de DNA Tá Quanto canais tem Olha Agora Essa é uma pergunta Capciosa Esse micro Ele tem vários Canais de DNA Se não tem Poucos Tanto é que Se você olhar Deixa eu ver Se eu acho Aqui no nosso projeto Toda Toda comunicação Que você vai fazer Com ele Eu não sei se o Felipe Sabe decora Se o Felipe Tá com o manual Na mão aí Mas se ele quiser Tentar ver Quantos canais Tem um S5D9 Depois eu pago Uma paçoca Pra ele Ele respondeu Ele respondeu Quantos tem Mas se você Ver na configuração Todos eles Toda comunicação Que eu uso Aqui eu tenho Framework de comunicação Da USB E na hora Que eu estou Montando Isso aqui Ele já pergunta Você quer usar Um módulo de transferência Que seria o DMA Então você pode vir aqui Ele já tem lá O DMA e o DTC Disponível Então ele já aloca Pra você Um canal do DMA Ou do DTC Conforme você Precisar Ou configurar Aqui Nesse caso Eu não estou usando Porque Honestamente Esse micro Pelo poder de fogo Dele Ele está fazendo Absolutamente nada Nesse projeto Mas se você Tivesse alguma coisa Uma porta de comunicação Mais rápida Que você Ter necessidade De usar o DMA Ou o DTC Pra não ficar Travando o micro Porque recebe muito dado Ter um tráfego Mais intenso E constante De informação É só usar o framework Que os canais Estão prontos lá E o Sinergy Gerencia isso Pra você Coloca já Tudo certinho Show Felipe respondeu aqui Oito canais Oito canais Isso aí Legal Então acho que é isso Bem interessante O webinar Muito bom E A gente está sempre A disposição Se alguém precisar De alguma coisa Estiver Querendo testar Alguma ferramenta Nossa Querendo ver Alguma coisa Diferente É só falar Conosco Bacana Então Você recomenda O webinar Do Léo Que a gente fez Sim Se você Estiver Pensando em fazer Alguma coisa De conectividade Pra jogar Alguém Pra nuvem É Muito bom Você tem Toda A parte De Comissionamento Prontas Tem uma demo Bem interessante O Thiago Estava rodando Com essa demo Por aí Eu soube Que fez Bastante sucesso Muito bom Tá Então Nós vamos mandar O link Pra vocês No e-mail Tanto do webinar Quanto os links Que o André Mostrou Além disso Explicar Sobre Como conseguir O cupom Então Fiquem Tranquilos Vocês vão receber Um e-mail Até 24 horas Também Os slides Né André Você vai disponibilizar Esses slides Sim Bem bacana Enfim Sabe Caiu Voltou Não Tô aqui Tô aqui Tá Então Acho que foi aqui Então Nós vamos mandar O e-mail Com todos os detalhes E Inclusive Pra quem Perdeu O começo Eu vi um comentário Que perdeu O começo Do webinar A gente vai mandar O link Pro replay E Fiquem à vontade Pra entrar em contato Com embarcados E também Com arrenessas Para dúvidas É isso aí André Obrigado Se quiser deixar Uma mensagem Final aí Fica à vontade Eu que agradeço Pela presença De todos Eu sei que É bem complicado Parar O que tá fazendo Pra assistir Um webinar De uma hora Mas a gente tem também Outras opções Se você quiser Conhecer mais Os produtos Fala com a gente A gente tem Outras apresentações Que a gente pode mandar Tem labs Tem um monte de coisa Que você pode usar Pra começar A Conhecer a plataforma Synergy Nas horas vagas Aquele momento Que você tá Sem fazer nada Com a opção De assistir o Faustão Ou desligar a TV Você pode sentar E fazer um laboratório Do Synergy Com sua placa Se você já tiver Uma na mão Ou a gente consegue Uma pra você Beleza? Excelente Isso aí Pessoal Obrigado Boa semana Para todos Abraços Obrigadão Tchau Um abraço Um abraço Tchau Tchau Tchau